Música Tchau rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago pra vocês, mano, o conserto do meu carro rapaziada Já vai estourando seu like aí logo de início galera, que isso vai me ajudar bastante, fortalecer E o quartinho tá voltando galera, o quartinho tá voltando e só vamos arrebentar de like aí Se inscrever aí no canal, mandou dois mil inscritos rapaziada, então só vamos E é o seguinte galera, eu tenho alguns avisos aqui pra dar pra vocês Galera, eu quero saber o nome que eu ponho no carro rapaziada Muitas pessoas aí adotam o nome, um de perna negra, outro de mandalena Muitos nomes e eu quero saber o nome que eu dou pra esse carrinho rapaziada Então mano, deixa seu comentário aí, que o seu comentário pode ser escolhido rapaziada E no próximo vídeo, se eu escolher o comentário, vou mandar um salve diretamente pra você, beleza? Então só bora pra timelapse, é nóis E aí galera, tamo desmontando aqui A gente mesmo conseguiu desmontar Não danificou nada interno, graças a Deus mano, então tá bem tranquilo né Aqui dá uma massadinha, mas a gente vai ver o que a gente faz A gente também desmontou, então tá mais tranquilo né velho E aí 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 E bom rapaziada, saindo daqui, acabou acontecendo várias outras coisas Depois que eu gravei esse vídeo, então galera Eu mudei várias coisas e eu vou mostrar aqui juntamente com vocês Esse é o carro entre atos, ainda está consertando Mas eu vou mostrar pra vocês como já está ficando Bom, eu e meu pai aquele dia trocou para a lama Ainda falta dar uma linhada Como vocês podem ver tudo direitinho, ainda falta dar uma linhada Trocamos o farol O farol está molhado assim, porque acabou dando um trincadinho aqui A gente tem que ir lá trocar de novo e tudo mais Essa parte do capô ainda a gente vai mandar no ladeiro E o para-choque e a estriazinha aqui, essa lateralzinha aqui A gente já tem rapaziada, então é só questão de trocar mesmo Mas em questão o carro está assim Vou baixar esse trem aqui Está assim rapaziada, dessa forma mano Bom galera, em relação ao que estava, melhorou bastante Hoje eu já estou começando a andar com o carro, já está tudo certinho Então já não tem mais erro Já pode andar com o carro tranquilamente, já arrumamos o freio Então está tudo consertado, praticamente galera O pneu acabou dando a furada rapaziada Não sei porquê, porque ele está um pouquinho de tempo parado na garagem Só um tempinho que eu não amo, então galera, ontem eu consegui pintar a calota que faltava Os coletas Coca-Cola, mas eu pintei ontem Já está tudo no esquema, as 4 calotinhas do carro Que estava faltando, é a única coisa que estava faltando E bom galera, eu acho que até semana que vem chegam os adesivos do canal E quem quiser comprar aí, vou deixar meu contato aí na descrição A gente dá um jeito, vou ver isso indo direitinho E aí rapaziada, hein mano, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Que eu tenho aqui guardado aqui em casa, beleza? Bom gente, basicamente é o seguinte, eu falei que eu tinha comprado E compramos, meu pai no mesmo dia foi lá em Uberlândia Comprou as peças que está faltando Essa aqui, aquele friso lateral É barato, graças a Deus é baratinho, né mano? Aqui, plásticozinho, tudo certinho Mas tu acha que eu vou até comprar os 4 Pra ficar toda linhadinho, perfeitinho, rapaziada Aqui é do friso Que põe, né? E aqui é o para-choque do corcinho, rapaziada Para-choque Para-choque tem lá Esse é o para-choquezinho do corcinho, rapaziada Não foi tão caro, foi 70 contos Bom rapaziada, isso tudo é questão de tempo pra me trocar Porque realmente estou sem tempo E tem que dar uma linhada no carro Levar no latido, ter tudo direitinho, né? Porque aí não pode pôr o trem e simplesmente deixa jogar E bom, né galera Basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês O meu carro já está sendo consertado Está ficando tudo finalizado, tudo prontinho, galera Eu gostei muito do apoio que vocês me deram No vídeo que eu estava explicando tudo o que aconteceu sobre o acidente Galera, muito obrigado a todos que colaboraram E mano, eu estou muito feliz E rapaziada, mano Agora eu estou usando mais o Instagram, galera Então me segue aqui, ó Tá aqui Me segue aqui, galera Que eu vou estar postando várias coisas que estão acontecendo na minha vida Tudo direitinho lá pra vocês É um YouTube fora de YouTube, entendeu, galera? Então, mano, basicamente é isso, galera Fiquem se preocupados Que a gente já está voltando com tudo, galera Vou tentar postar três vídeos por semana Então, se você já curte Já deixa o like aí, mano Pra eu saber se eu dei o postar ou não, né? Bom, galera, de atualizações é isso Obrigado por assistir até aqui Tamo junto Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis, galera Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três